E hoje, segunda-feira, dia 17 de agosto, inicia-se no SENAC de Pimenta Bueno o décimo circuito de tecnologia da informação e profissões com mais de mil atividades entre oficinas, palestras e workshops. Acontecerá até sexta-feira, dia 21 de agosto, o décimo circuito de tecnologia da informação e profissões do sistema FEComércio SENAC, que este ano traz como tema Impactos Tecnológicos e Desafios na Era do Conhecimento. O evento acontece simultaneamente nas cidades de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ariquemes, Giparaná, Cacual, Pimenta Bueno e Vilhena. O circuito é realizado pelo SENAC Rondônia desde 2004 e é centrado na promoção social. Para se matricular na oficina, palestra ou mesmo workshop do circuito, é necessário CPF e um quilo de alimento não perecível. Através do evento, o SENAC pretende arrecadar mais de 20 toneladas de alimentos que serão destinados integralmente às famílias carentes e entidades filantrópicas. A gente está falando um pouquinho sobre a ética e a postura do profissional da área de saúde, né? Nós sabemos aqui que nem todo mundo tem a pretensão da área de saúde, então a gente englobou um pouquinho a parte do profissionalismo em geral, mas eu estou bem contente com o resultado, bem contente com os alunos, todos eles foram dedicados, interessados e a gente tenta trazer isso para o pessoal, né? Essa informação diferenciada, acho que conhecimento nunca é demais e estou muito contente. São quantas horas aqui? Olha, hoje na nossa turma foram das 17 e vai ser até 21, né? São duas horas de curso, mas a gente vai ter curso aí de segunda a sexta-feira na área de saúde, eu mesma vou estar aqui ministrando palestras. Essa é a mais curta, mas nós teremos palestras também de três horas. Então, professora, aproveita a oportunidade, já que vai dar aula também para outros cursos. E convide a população vir participar desses cursos. Isso mesmo, gente. O SENAC vem oferecendo cursos diferenciados para todas as áreas profissionais, então venha, participe, traga aí um quilo de alimento não perecível e participe, porque são profissionais qualificados, com todo o cuidado aqui, com toda a atenção para a população. Então, isso é diferenciado, muita gente reclama que não tem informação, não tem acesso à informação, então venham, gente, venham para o SENAC. Nesse momento a gente está com técnica de penteado, com a Jordana, que trabalha na área já faz algum tempo, né? E o pessoal já são alunos na área de cabeleireiros, uns já fizeram o curso aqui com o SENAC, né? E outros vieram para aprender também. Então, assim, ela é aberta na área da beleza, para futuros profissionais e profissionais já em andamento, né? E alguns já são atuantes da área e vieram para se especializar melhor nos penteados. Aproximadamente são quantas horas? Hoje, essa oficina são de quatro horas. Hoje, o dia, 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 Obrigado.